Olá pessoal, o Educadora Meio Dia hoje vai trazer vários protestos que estão ocorrendo e outros que vão ocorrer ainda hoje aqui em Nimeira. Bom, a questão dos servidores, nós estamos acompanhando ontem, os funcionários da Prefeitura foram à Câmara, pressionaram os vereadores, o Sem Casa também foi à Prefeitura, né, tá? Ela está aguardando aí uma posição do governo em relação a um loteamento habitacional e hoje tem um protesto contra o Lula, né, em favor a Operação Lava Jato, pedindo então a prisão do ex-presidente Lula, quer dizer, a cidade vai ficar movimentada hoje, né? Pois é, a cidade já amanheceu em polvorosa com novos protestos dos servidores que estão em greve, vários setores continuam parados na Prefeitura. Hoje de manhã já teve actaço na Secretaria da Saúde dos servidores que são contrários àqueles que estão trabalhando e não aderiram à greve, houve uma passeata também dentro do Edifício Prada e pra hoje à noite, então, tem essa previsão de um protesto a favor da prisão do ex-presidente Lula, que é organizado pelo movimento Vem Pra Rua. A gente traz detalhes aí de todos esses protestos, de todos esses movimentos que acontecem na cidade no programa de hoje. Você não pode perder. Até lá.